E aí meu povo, tô aqui no Norte Shopping, Caxambi, zona norte do Rio de Janeiro. Eu considero esse o melhor shopping do estado do Rio de Janeiro, tá? Na minha humilde opinião. Hoje eu tô aqui pra conhecer a sala acolhedora Amigos do Fred. O que que é essa sala? É um espaço que o Norte Shopping destinou pra pessoas com autismo ou neurodiversidades em momentos de crise. Então essa sala, ela é um momento pra pessoa se sentir acolhida. Essa sala foi inaugurada no dia 2 de abril, em homenagem ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Dia 2 de abril deste ano, 2023. E eu vou lá dar uma espiadinha. A entrada é pelo acesso A, como vocês viram. A entrada principal do shopping. Eu tô mostrando esse trajeto pra vocês verem como é que é o acesso até lá, tá? Às vezes as pessoas postam nas redes sociais, mas não explicam onde é. E aí, quem não tá acostumado, até mesmo quem está acostumado a frequentar aqui o Norte Shopping, não sabe onde é. Então é aqui, ó. A gente chegou aqui. Eu tô com o Sansão, meu mascotinho do canal. Aqui tem a Drogas Mil. E a sala é ali. Nessa primeira entradinha aqui, depois da Drogas Mil. Esse espaço aqui é exclusivo pras pessoas a que se destinam, tá? Então a sala fica sempre trancada. E aí você, pra entrar, tem que tocar o interfone. Aqui, aqui. Tocar o interfone aqui. Tomara que o barulho do interfone não incomode, né? Oi, boa tarde. Posso entrar? Boa tarde. Boa tarde. Eu posso entrar na sala? Pode sim. Obrigada. Vem, amor, vamos lá. Vem, meu filho. Vamos lá. Vamos lá com a mamãe. Vem. Papai também, vem. Ele não abriu, não. Acho que tem um tempo pra você abrir. Tocar de novo. A porta aí tá aberta. Ah, tá aberta, abriu. Tá aberta. Ó, bem legal. A gente frecha. Depois, pra sair, você aperta aqui esse botão. Eu tenho uma recepção. Um livro de visitas, ó. álcool. Tem álcool mesmo. Tem álcool mesmo. Passo aqui, a esquerda, com banheiro preferencial. Tudo limpinho. É como se fosse um banheiro mesmo do shopping, né? Nessa parte aqui. Ó eu ali. Aqui os lavatórios, numa altura bem acessível. Papel. Deixa eu ver se tem sabonete. Ó. Sabão, ó. Bacana. Ali é a porta de entrada. Sansão tá ali. E aqui são os banheiros, com os sanitários baixinhos, né? Mas deveria ter um tamanho tradicional, né? Porque as crianças autistas crescem. E aí se tornam adultos e precisam de um sanitário na altura adequada. Virando aqui à direita, tem uma cadeirinha de refeição. Duas poltroninhas ali, ó. Denominada área de descanso. Parecem bastante confortáveis. Uma água. Ali um lavatório. Fraudário aqui. Bacana isso, hein? Aqui, ó. Pra lavar a criança. Só que as crianças maiores e os adultos não vão se beneficiar muito dessa parte aqui, não. Deixa eu ver se a água tá quentinha mesmo. É bem gostosinha a temperatura, ó. Que você pode regular, né? Temperatura. Bem bacana. Tem aqui uns produtos de higiene, ó. Sabonete. Um talquinho. Essa marca é maravilhosa. Granado. Algodão. Fraudário. Muito interessante. E tem outro banheirinho aqui, né? Bem bacana. Lixeira. lenço umedecido. Lenço umedecido. Arrasou. Isso é muito importante. Eu já tive incidentes com o Sansão, já. Inclusive, até em shoppings também, né? Ó, tudo decoradinho lá em cima, ó. Que lindo. Eu tive incidentes com o Sansão em shopping e precisei de lenço umedecido. Não tinha. Foi um sufoco, porque enquanto eu ficava no banheiro cuidando dele, Alexandre teve que ir até um lugar, uma farmácia, comprar lenço umedecido. Tive que comprar também uma mudinha de roupa. Aqui é uma sala sensorial, ó. Com brinquedinhos. Nossa, que bacana. Que bacana. Bem bacaninha. É um espaço bem agradável de estar, assim, nesse momento que eu tô aqui agora, né? Porque não tem ninguém. Só nós aqui. Então, é... É bem agradável. Eu vi alguns comentários na rede social do... Do Norte Shopping, né? Falando sobre... Sobre ambientar o espaço para o público adulto também. Eu até deixei um comentário lá. Mas a iniciativa, ela é muito boa, sensacional. Tô aqui sentada na poltrona, que é bem confortável. Bem, essa sala surgiu da iniciativa de uma sugestão, a partir de uma sugestão de uma mãe, a Monique. Ela tem uma página no Instagram, que se chama Autistas Flu, que é voltada para os torcedores tricolores autistas. E ela é frequentadora, cliente aqui do Norte Shopping. Mandou um e-mail para o Norte Shopping, sugerindo que eles criassem um espaço como esse. Para receber as pessoas com autismo e neurodiversidade em momentos de crise. O Sansão, ele tem síndrome de Down. Eu tô até aqui, ó. Com um cordãozinho da síndrome de Down. E ele tem um cordãozinho, que é o do autismo. Porque nós estamos investigando autismo e possivelmente teremos um diagnóstico para autismo, para ele também. E esse espaço aqui, na minha opinião, foi uma excelente iniciativa. É óbvio que há sugestões e nós podemos contribuir também muito com sugestões. Acho que toda vez que alguém for criar algo assim desse tipo, deveriam nos ouvir pais. Porque nós, pais, somos os verdadeiros especialistas dos nossos filhos. Porque quem convive com eles 24 horas somos nós. Os especialistas profissionais, eles têm o conhecimento adquirido nos bancos acadêmicos e nos consultórios, nas clínicas. Mas nós temos o nosso filho, o nosso serzinho, que é único. E cada ser é único. Por ser único, cada um deveria ser ouvido individualmente. E o público autista também, as pessoas com deficiência, neurodiversidade, público adulto também ser ouvido a respeito do que acham, do que pensam. Eu gostei muito dessa iniciativa. É um espaço assim, nesse momento agora, estamos só nós aqui. Está bem confortável. Eu não sei se em algum momento estiver lotado aqui alguma coisa, se vai dar vazão. E eu senti também falta de um espaço vaso sanitário maior, para as crianças maiores, para os jovens, como o Sansão, que tem 20 anos, para os adultos. Um espaço assim, que fosse acolhedor também, para o público adulto, onde ele pudesse sentir também um pouco acolhido também, um pouco mais acolhido. Como nesse espaço aqui, como nesse espaço aqui, que a gente tem para acolher as crianças, com as brincadeiras, ali, né? Bem bacana isso. A gente ter também um espaço reservadinho para o público adulto. Então é isso, meu povo. Está aqui, ó. Super aprovada. A sala acolhedora. Amigos do Fred. E Fred é o filho da Monique. Fred é o filhinho dela. Frederico. Um beijo para você, Frederico. Obrigada, hein? Olha, assim como você, nós também somos fãs desse shopping aqui. Eu estou muito feliz dessa iniciativa. Obrigada, Monique. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua vida aí também, que você está me assistindo. Um beijo no coração de vocês todos. Eu sou muito seu vó para passar. Deixe o like para exercitar a generosidade do seu coração, hein? Faz favor. Nariz, nariz. Olha, pelo visto, ele gostou aí. Está me abraçando em forma de agradecimento. Para sair é só apertar aqui, lembrando que o ambiente tem câmera de monitoramento. Muito bom. Muito bom. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto